Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar de lançamento da Netflix e dessa vez eu vou trazer as minhas primeiras impressões de uma minissérie inglesa que acabou de chegar na plataforma chamada Quem é Erin Carter? A minissérie que é original do Reino Unido conta a história de uma mulher que se mudou com a sua filha do interior da Inglaterra para Barcelona na Espanha para fugir de seu passado e passado alguns anos ela trabalha como professora substituta na cidade catalã só que após 6 anos que ela chegou na cidade ela está um dia com a sua filha em um supermercado que acaba sendo assaltado e esse acontecimento acaba expondo o passado secreto e violento da protagonista. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo esse vídeo dizendo que eu gostei demais desse primeiro episódio da minissérie pois ele me surpreendeu do início ao fim. Isso porque pela sinopse que está na página da Netflix eu nem imaginava que a minissérie britânica poderia ser tão interessante e por ela ser inglesa e se passar na Espanha ela acaba reunindo o que as produções desses dois países tem de melhor no quesito suspense e mistério pois ao mesmo tempo que a produção tem uma protagonista bem fria ela também tem a versão mãe dessa protagonista que é uma típica mãe latina e eu confesso pra você que eu amei demais esse fato da protagonista ter várias camadas e por ela ser muito misteriosa e ter muitos segredos A gente não faz a mínima ideia de quem ela realmente é Outro ponto muito positivo desse primeiro episódio é que mesmo ele sendo o piloto de uma série com muito mistério ele não enrola em momento nenhum inclusive muitas perguntas colocadas nele já são respondidas e esse roteiro dinâmico me agradou demais e eu já até falei da protagonista aqui no vídeo mas eu preciso elogiar a atriz que interpreta ela que é a Eivin Amade pois ela está muito bem no papel principalmente nas cenas de ação e outro destaque desse primeiro episódio é a filha da protagonista pois todos os momentos dela são muito interessantes e já deu pra ver que ela vai ser muito mas muito importante no decorrer da história realmente eu gostei demais desse início da minissérie e eu confesso pra você que eu não esperava muita coisa dela mas ela conseguiu me surpreender do início ao fim e você, já assistiu quem é Eric Arten? gostou do que viu? descobriu a minissérie depois desse vídeo? deixa aqui nos comentários gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte filmes e séries esse é o canal certo pra você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera fui!